E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu tô aqui na Cidade Santa, que fica em Diasdávila. Aqui ó, essa é a entrada. Aqui tem as regras, não pode fumar, nem beber, nem buzina. Ciclista, jogar bola, cães, sunga, maiô, camiseta, short, saia. Então tá aí ó, no caso eu tô de bermuda, né? Tô de bermuda. Então tá aqui, você chegou na Cidade Santa, abra o seu coração, tá aí ó. E aí ó, São Miguel Arcângel, livrai-me do mal. Então vou indo, e eu tô com o drone aqui, Mavic E2. Aí tô com medo da chuva, tá pingando a chuva. Olha como tá o tempo, ó, fechado. E aqui ó, a casinha. Casa de doação. Depois fazer doação. Bom dia, tudo bem? Bom dia. 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 Agora, tô subindo, aqui ó, café do réu. E ó, pode tomar um cafezinho, um lanche. Aqui tem uma caixa aqui. Cadápio Arcângel. Tem restaurante. Tá aqui, ó. Ó, se você quiser comer, você paga aqui. Ó, tá aí ó. Essa loja. Bom dia. Pra conhecer. Tá aí ó. Bacana. Aí, é o caixa. Se vocês quiserem comprar, né? Reza o texto. Tá aí ó, 30 reais. Pode comprar. Aí, o preço, 35 copos. Aí. R$100,00. Olha que legal, pra criança brincar. Massa. Isso. Isso. As roupas aí, pantinho. Oi, eu quero brincar. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é experimental. Não, tá aí ó. Oi. O preço. Então, cada um tem os seus preços, né? 320. Tá aí, o preço. Se tiver interesse. Vim pra cá, conhecer. Dia de Ávila. Pode comprar. É a Bíblia. Agora, subi essa ladeira toda. É a Bíblia. Aqui. Ai. Legal. Legal. É um espaço muito grande. De Nossa Senhora, a mãe escolhida, a toda sã, a criada mais pura e santa que já pisou nesta terra. Para conversar com o padre, a gente tem que tirar o sapato. Agora vamos entrar ali ó. Tá fechado. Ah não, tá fechado. Muito bom para fazer oração, casa de Deus. O Apocalipse, ele era o quê? Agora vou almoçar. E ali é uma obra que está tendo ali ó, santuário. Já vou almoçar com o drone para vocês. Minha chuva tá pegando chuva aqui. Vou esperar abaixar a chuva. Vou almoçar com o drone para vocês. Mostrar a todos. Santos dos Santos. Aqui é bem grande. A gente vai desorcizar. Então pessoal, já estou no carro. Então vou fazer o voo com drone e deixar para postar no próximo vídeo com o voo com drone. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.